Mais velho Primo Jacinto é tão pacheco que até o fato do casório foi a noiva que comprou Senhor cantor, se faz favor, não quero atraso, senão vai haver um desconto no cachê Esse meu primo levou meu boteiro pra desfilar e na namorada ele vai ter que abastecer Ah, no tempo certo, você eu te conheço De ti nunca me esqueço, assim eu reconheço, sou honesto e trabalhador Afinal a vida é assim, tem muita história pra contar Afinal a vida é assim, é boa de coisa pra se contar Afinal a vida é assim, tem muita história pra contar Afinal a vida é assim, é boa de coisa pra se contar Eu andei pensando na minha vida O que vou fazer, amanhã onde vou morar Acordando as cinco todos os dias pra ir bombando E no fim do mês o salário é coxito Senhor assaltante Tipo, tem razão Recebendo o dinheiro da pobre zungueira Meu vizinho Meu vizinho amarrou meu gato Mulher dele tirou meu sapato Ai, ele vai ter que aparecer A terça-feira A terça-feira e um barata Controla o caixa Mulher do zongue está por aí A procura do culpado Deve fades... ... No tempo saiu Você Eu te conheço De ti nunca me esqueço Assim eu reconheço Sou honesto e trabalhador Afinal a vida é assim Tem muita história pra contar Afinal a vida é assim A vida é assim Tem muita história pra contar Tem muita história pra contar Tem muita cena pra se falar Tem muita história pra contar Tem muita cena pra se falar Tem muita história pra contar Tem muita cena pra se falar A brisa do mar que ajuda o amor a respirar Tem muita cena pra se falar A ginga do puto que arroja Tu se gosta mais velar O sorriso, o trabalho da velha Antônia do Peor O cheiro da ilha que tem espirra as filhas e carnaval O rebolar da garota que trocou a unguenta pela família